Música Fala meus amigos do Youtube, tudo bem com vocês? Me chamo Souza do canal daqui pra frente E nós estamos aqui na cidade de Humoarama Pessoal, hoje eu vim aqui Nesse lugar, que está todo reformado Aqui é Bosque do Índio Olha a reforma que o pessoal fizer aqui Olha que legal pessoal, aqui é o acesso Para o pessoal fazer caminhada Olha que legal Aqui você vem Encontra essas trilhas aqui Para fazer A caminhada pessoal Olha só que legal Aqui ó Aí segue a trilha aí por dentro Do bosque Olha aí que legal E aqui tem os banheiros Tem essa guarita aí Para o pessoal ficar Pessoal que cuida E aqui está os banheiros Bem de frente aqui Esse prédio na Praça do Japão Olha que lugar Incrível pessoal Eu vou mostrar aqui pra você A frente Aqui do bosque Aqui do bosque Ó Tem esse espaço Pessoal fizeram Que legal E aqui está o índio É uma homenagem aqui Ao Bosque do Índio Parque Municipal do Chetazo Olha aí que legal Olha aí ó Que homenagem a esse A esse bosque Olha aí pessoal E nós saímos um pouco ali Do bosque do índio Que eu vou mostrar pra vocês Ali está ó Ali já é o bosque Do índio Aqui um zoom ó Nós estávamos aqui Está vendo ó Estávamos ali Nós estamos aqui Na Praça do Japão Olha aqui O prédio bonito Que está aqui de frente Olha que lindo Olha aí pessoal Cultura japonesa Também fazendo parte Aqui Da cidade de Umarama Olha que lugar lindo Pessoal Que lugar bonito Olha a localização Dessa praça Dando um Um giro geral Aqui pra você ver Eles fizeram Essa pista aqui Como se fosse Pista de corrida Olha Olha Está vendo As bancadas aqui De pneus Aí tem Tem também A chegada Tem a saída Tem tudo certinho Que eles fazem Olha aí Que legal Aqui tem a parte Do lazer O pessoal jogar Vôlei Aqui já é a parte Das crianças Essas luminárias Lembra muito Do Japão É o formato Olha só Essas lâmpadas E está Num lugar Muito bonito Umarama É uma cidade Cheia De praças Pessoal Mas vamos Seguir adiante Que eu vou Estar mostrando Também um pouco Do Bosco Irapuru Fica Na mesma avenida Aqui ó Pucarana Ó Dá um giro Aqui já tem Outra praça Aqui ó Que já é outra Praça Só pra você ver Como é bonito Olha que imagem Linda da cidade Ó Todo esse verde Aqui É o bosque Pessoal Ó Ali já fica Lá na outra Ponta do bosque Aquele prédio ali É muito bonito Essa cidade É ou não é? Fala sério Você aí Nos comentários Moramos É uma cidade linda Ó Aqui já é outro Bosque ó Bem pertinho Esse aqui Tem mais opção De lazer O Irapuru O Bosque do Índio É mais pra caminhada Agora o outro Não O outro já tem Opção de lazer De várias De várias coisas Pra fazer Por exemplo Caminhada É ginástica Esse aqui também tem Mas É quadra Né? De vôlei Futebol de areia Tem tudo isso E tem ainda Um playground Bem grande Pra as crianças Ó Aqui fica a região Da prefeitura Olha que legal Muito legal Né pessoal? Ali nós estávamos Ó Praça do Japão Aí eu segui Um pouquinho Aí estou aqui Ó Olha aí Pra vocês Verem aqui A continuação Quanto de beleza Que você vai Seguindo A mesma Avenida Ó Tem essa paradinha Aqui pra mostrar Pra vocês Essa avenida aí Que eu estou mostrando É uma avenida Muito bonita Pessoal Olha aí Avenida Minício De Oliveira Salazar Essa aqui Ali já fica Avenida Maringá E o Bosque Depois Olha aqui Aqui é um colégio Ó Conhecido Como Sepate E olha Que lindo E aqui Nós estamos Na avenida Manaus Praticamente No final Da avenida Manaus Aqui Já estamos Diante Do Bosque E aqui É o clube Ó Calton Olha aí A região Que está O Calton Olha que bonito Pessoal Toda essa área Aqui dentro É Desse clube Olha que região Bonita Nós estamos De frente Ao Bosque Alguns vídeos Aí você já Sabe É Como que Que é Aí dentro Desse bosque Tem muitas Atrações Aí dentro Eu não vou Entrar Agora Para o vídeo Não ficar Tão longo Só mostrar Um pouco Aqui Do lado De fora Nessa região Aqui É uma região Muito bonita Bem preservada Bem cuidada Como você pode Ver Sempre tem Flores Muita Árvore Qualidade Saúde Para o Morama Aqui É muito Bom Eu morei Em São Paulo Quando eu Vim para cá Eu senti A diferença Diferença Muito grande Em termos De saúde E como Sempre Não pode Faltar Pé de manga Ó Olha quantas Mangas Mas tem Manga Gente Aqui na cidade Tem muita Manga Olha aí Muita Segurança Para o pessoal Sempre Tem Guarda De trânsito Sempre Tem O pessoal Por aqui Olha essa Região Como É linda Pessoal Olha que Lindo Região Maravilhosa Vem da Pucarana Nós Vinhamos Daqui Olha aí E aqui Está A entrada Do bosque Do irapuru E nós vamos Ficando por aqui Agradeço a você Que assistiu Até agora Ficou comigo Até o final Forte abraço Para você E até o próximo Vídeo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri